Quanto tempo você tem chorado Pedindo uma resposta da tua oração Suas lágrimas o anjo tem colhido Te levado até a Deus com sua intercessão Espere que a resposta vai chegar Passe o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem o tempo certo Quem sabe está perto pro seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não para Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro dos céus Espere que a resposta vai chegar Passe o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem o tempo certo Quem sabe está perto pro seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha Ele é fiel A lei de tudo Você é herdeiro dos céus A resposta Deus não vai te dar O segredo é confiar O segredo é confiar Deus não falha Ele é fiel Que além de tudo Você é herdeiro dos céus A resposta Deus não vai te dar A resposta Deus não vai te dar É pelo ferido A resposta chegou A resposta chegou